Isso é Gourão e Tomecó Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Já vai sabendo hein, se caprichar só vai dar eu na cabeça dela Se quer um conselho, faz é que ainda tá em tempo Enquanto não passar do beijo, vai conseguir sair ileso Mas se quer tentar, tenta mas já vai sabendo Que ela ainda tá esquecendo, isso vai te machucar Já pensou se ela solta meu nome na hora H Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Se for fazer amor com ela, faz o basiquinho Porque se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Se der tapa ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim Puxando e cabelo ela lembra de mim